Música Falta mais nada Agora é o seguinte Vocês vão ter que recortar a imagem Tipo assim, na hora que vocês entram no Qualquer site pra ele carregar a minha imagem de cada Pra vocês poderem fazer as partes de baixo Beleza, agora é o seguinte Vocês vão vir aqui, ó Reslistons, clique nele E recorte a imagem Que vai ser assim, ó Aí, corta toda a boa parte Inicio enquanto o menu do tal vídeo Aqui, mas vamos continuar Rapidinho, qualquer coisa eu corto Aqui no menu Vocês fazem sim Sim Faz certinho Do jeito que vocês quiserem Aí Agora vamos pegar a parte aqui do Postagem Agora Vamos pegar aqui Aí Vou pegar aqui também Agora vamos pegar aqui o sub-menu Lembrando que as letras aí já tá Salvo aí, mas Recorta também Feito isso Vamos salvar Vocês fazem o seguinte Vem aqui Esporte Daqui vocês vão Agora não sei Vocês vão ter que salvar assim Html mais Faz uma pasta aí pro seu site Coloca site Aí Agora Abre Salva Feito Olha, ele vai salvar todas as imagens Agora vamos minimizar aqui E ver que Olha Tá todas as imagens dele salvo aqui E aqui tá Pra vocês verem como que tá o site Olha Ele claro que ele não vai ficar Desse jeito aqui Mas Agora vamos fazer Na próxima aula Vamos fazer a parte de baixo dele Tá bom Valeu Então galera Tchau